Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui estou fazendo mais um vídeo para o canal, um vídeo de abertura de caixa e desta vez é da Avon. Aqui está a nota fiscal, tudo direitinho. Pelo jeito não veio faltando nada, tá tudo ok. Então vamos lá. Essa daqui é da campanha 3. Então vamos ver o que tem na caixa. Vamos ver o que nos reserva. Desculpe, balançou. Então vamos lá gente, comigo conferir. Vamos lá. Como está isso aqui? Saco bolhas, um cheio e um vazio. Veio aqui de pedido de crente uma garrafinha. Da Inovar 350 ml. Veio uma também da Barbie, também de crente. Veio um porta celular esportivo, de crente também. Um musk marine, também de crente. E um titânio, também de crente. Vieram, esse é dois. Foram quatro cremes depilatórios para o corpo. Aqui tem uma faixa, daquelas faixas de proteção para o busto, decote de roupa, pedido de crente. Dois renew, fator 50. Dois renew fator 50. Foram 5 protetor solar, fator 50, 2, 5 e 3, fator 30. Eu pedi dois Far Away Rebel, um é meu e o outro é pra deixar aqui pronta a entrega. Esse aqui no final eu abro. Foram... Deixa eu conferir aqui. Acho que foram dois, dois roxo cristal da linha cristal, olha que linda, muito linda. Com duas unidades do roxo, duas unidades do esmeralda, olha que lindo esse verde, muito lindo. E foram dois, três preto. Muito linda. Eu pedi aqui pra minha pronta entrega, esmaltes e máscaras, cílios. Foram... Foram... Três super choque, a prova d'água. Duas super choque, definição. E aqui é dois corretivos da linha Mark. Ambos bege e crá. Aí, esmaltes aqui, acho que foram... Peguei dez de cada desse com glitter. Então, dois... Quatro... Seis... Oito... Oito... Dez. Foram dez verde. Dez também nessa cor aqui, que é o disco. Dois... Dois... Quatro... Seis... Oito... Dez. E também... Na brusa de paetê, foram dez também. Eu pedi dez de cada cor. Então, foram três... quatro... Dois... Dois... Cinco... sete... Dez. E foram dez também no Globo de Luz. Dois... Quatro... Seis, oito, dez. E aqui vieram amostras do 300 Super Sonic. Vieram duas, vieram três, três amostras do Super Sonic e uma do Black Dress e duas, duas do Black Dress. Foram cinco batons da Barbie, aí veio duas revistas da Cosméticos, Campanha 5, mas veio bem grande dessa, bem grossa. Duas da Cosméticos, duas Moda e Casa, Avon Comigo, panfletinho do Mundo Avon da Dupla Premiada e Corrês. E vamos ao Far Away. Eu já andei provando esse aqui, já experimentei ele já, algumas vezes, com as amostras que vieram na caixa anterior. E eu tava esperando a fragrância chegar em si, pra borrifar. Como eu já falei aqui, já em outros vídeos, que eu já tive problemas de experimentar uma fragrância na amostra e ser uma coisa e quando chegou era outra. Então, eu provo na amostra quando vem pra mim, mas eu sempre faço pedido do perfume na embalagem regular. É bonita a embalagem, diferente, trabalhada. Ela quis trabalhar quase o mesmo movimento do antigo, mas é bonito. Mas, eu ainda prefiro a anterior. Fugiu da linha, né, daquele, do padrão da Far Away, que nós já estávamos acostumados. E se, depois eu vou experimentar aqui, que agora eu tô com outro perfume na pele, eu vou experimentar depois, pra ver se realmente é o que eu senti na amostra. Porque, se for, na minha opinião, não vai ser só o frasco, que ficou diferente, não. Mas, vamos aguardar. Bom, pessoal, esse foi o meu pedido da Avon, da Campanha 3. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Beijo!